Olá, eu sou a Flávia Araújo, nutricionista da Uniné de Londrina e hoje eu vim aqui para ajudar você a escolher as frutas na hora da compra. Em relação à maçã, o que a gente tem que observar é o seu peso. Ela tem que ser pesada, tem que estar com a casca lisinha e brilhante e também sem nenhuma mancha escura nem partes amolecidas. A banana, se for para consumo imediato, quantas mais manchinhas ela tiver, mais doce ela já vai estar. Agora, se você quer ter uma banana para amadurecer em casa, é interessante ela ter essa parte do meio amarelo e as pontas verdes. Assim, ela amadurece em casa e você não perde a fruta. Em relação ao abacaxi, o que a gente tem que olhar na casca é ela precisa estar amarelada, melhor do que o verde. Outra coisa é tirar uma pecla da coroa. Se ela sair com facilidade, isso indica que ela já está boa para consumo. E também, aqui na bundinha do abacaxi, ele solta um cheirinho adocicado. Em relação a essas duas frutas aqui, laranja e limão, eles têm a mesma característica na hora da compra. A gente precisa de frutas que estejam com a casca fina, lisa e brilhante. Por quê? Quando eles têm a casca porosa, significa que eles têm pouco caldo. Em relação à melancia, o que você tem que observar é o som dentro. Na hora que você bate, ele tem que ser bom. Outra coisa são essas listras que ela tem. Não devem ser muito esbranquiçadas, porque senão ela já não está tão doce. E também, o que a gente deve observar é esse cabinho que ela tem. Ele deve estar desidratado. Em relação ao foco fresco, para você saber que ele tem muita água, você tem que chacoalhar ele perto do seu ouvido. Se você escutar barulho, quer dizer que ele tem pouca água. Já o foco desidratado, aquele que é de friafinho, você tem que escolher os mais pesados. E se você chacoalhar ele, mostrar muito barulho, quer dizer que ele tem pouca água. Então ele pode já começar a ficar azedo. Eu espero ter ajudado. Continue com a gente para manter a sua saúde em dia. Até mais! Até mais!